Amigos, damas e cabalheiros, membros da imprensa, tenho um conhecimento, um pensamento muito profundo de Kiko Tarrasi, um bom político, um bom líder. E o filósofo na avisa é o líder que tem um consciente, que tem um cérebro e que tem um coração. Então, rara vez, nos porjaña o tipo de combinação aqui de uma só pessoa. Obviamente, não é inteligente, mas o enorme valor não está exatamente no lugar que nos deseja. Tembiado o enorme valor inteligente, que o enorme valor também, também, de maneira que o nosso criador não quer a mira não, mas é coração para outro. Estimação e solidariedade com esse não de menos recursos, esse não de necessidade não tem. Então, ae, eu quero agradecer a honra de Michel, que nós arranha onde é raro momento, que uma pessoa tem turma e capacidade aqui, consciente, cérebro e coração. Eu quero agradecer a nossa avisa, só que a honra de uma pessoa de boa capacidade, de boa sentimento e de boa valor dentro da sua equipe, mas a honra de uma pessoa de boa conhecimento, de boa valor e de boa sentimento, para ganhar um trabalho grande. E eu quero que seja nosso turma, mas eu sou amante orgulhoso, e confiado que o trabalho que espera a honra, a AVP, que é o time aqui, que clava assim. E, naturalmente, no momento na cena, que eu vou chegar no ponto, que eu vou conseguir o compromisso com outra pessoa, que eu vou fazer, se eu mais usar, a terminologia na inglês, a comfort zone, dentro desse setor, que, naturalmente, tem reto grande, tem muito trabalho para o Brasil, mas a escrutinação, que tem da arena política, que se chama, e o peso da opinião pública, está muito menos, dentro da comfort zone, dentro da arena política. E outra pessoa, que eu vou fazer conhecimento, e que eu vou fazer vista, e que eu vou decidir, que eu vou fazer, e que eu vou fazer com a comfort zone aqui, e que eu vou decidir, e que eu vou fazer com o talento, e o conhecimento, no serviço do país aqui, com um coração grande, de maneira, que eu vou fazer, sostenir, para o senhor, o senhor, e o senhor, e que eu vou fazer com a momento, aqui, um pouco importante, para o Aruba. Michel, Partido AVP, Aruba, está sumamente orgulhoso, com a escorrência, com a posição, e com a postura, para o Brasil, e para o país, aqui, com o outro conhecimento, com o outro valor, e mais com o outro, com o outro coração. Obrigado.